Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. A Associação da Mulher Unimed inaugura Jardim Sensorial buscando maior integração entre deficientes visuais e a comunidade. O vereador Tiago Matias conseguiu efeito suspensivo para o seu afastamento do cargo. Mais horas depois, uma nova suspensão pela justiça. TV Câmara acompanhou os jogos da semifinal do Campeonato Amador de Futebol. De 10 a 21, acontecem na Praça da Bandeira as apresentações do Natal na Praça. E você vai conferir também vagas de emprego e a previsão do tempo. Música Foi inaugurado na manhã de sábado, dia 1º de dezembro, o Jardim Sensorial da Unimed Tupã, destinado a proporcionar uma maior integração entre os deficientes visuais participantes do projeto Vida Iluminada e a comunidade em geral. O jardim oferece um percurso onde são estimulados o olfato, paladar, audição e o tato. Quatro dos cinco sentidos humanos relacionados com a percepção do meio interno e também externo. No próximo ano, o jardim será aberto à comunidade e terá como monitores os próprios deficientes visuais participantes do projeto Vida Iluminada. As imagens foram feitas pelo cinegrafista Jonathan Barbosa. Um local destinado à integração da comunidade, onde a construção de um mundo mais igualitário passa também por conhecer e respeitar as diferenças. Um jardim sensorial, onde quatro dos cinco sentidos humanos são estimulados. Audição, tato, olfato e paladar. Esta foi a maneira encontrada pela Associação da Mulher Unimed de Tupã para oferecer à comunidade a oportunidade de sentir por alguns minutos as sensações vividas por aquelas pessoas que perderam ou nasceram sem a visão. Construído na Casa do Médico de Tupã, o jardim foi inaugurado com a presença dos integrantes do projeto Vida Iluminada, internos do Servida, que é o Centro de Reestruturação da Vida, que trabalha no combate ao uso de drogas, e representantes da comunidade médica, do Executivo e o vereador Eduardo Adamitsu, representando a Câmara Municipal. O presidente da cooperativa médica, que é oftalmologista, disse que no mundo existem 39 milhões de deficientes visuais, mas que existe uma cegueira espiritual da sociedade que aumenta a distância entre os que enxergam e os que não. Esse projeto chama-se Vida Iluminada, é um projeto da Unimed Brasil, e que nós estamos desenvolvendo aqui em Tupã há alguns anos, e que hoje culmina com o lançamento do Jardim Sensorial. O Jardim Sensorial é um espaço dedicado a pessoas que tiveram a sua visão privada, e que então, através do tato, do olfato, enfim, dos outros sentidos que Deus nos deu, eles possam desenvolver e interagir com o nosso ambiente, com a terra, que é uma coisa maravilhosa. E mais do que isso, no momento que a gente interage, que a gente tem ações conjuntas com essas pessoas, a gente também tem a possibilidade de se desenvolver. Silvana preside a Associação da Mulher Unimed, e enfatiza que o Jardim Sensorial oferece plantas, pisos táteis, uma fonte e os chamados mensageiros do vento, tudo para estimular os sentidos dos visitantes. Aqui o Jardim Sensorial, ele difere de outros jardins comuns em sua proposta. Ele passa de ser uma área de lazer para ter uma inclusão social dos nossos alunos. E nós pretendemos abrir a visitação das escolas, dos alunos, para eles terem uma noção de também ter o respeito com os deficientes. Então, isso está por detrás dessa inauguração do nosso jardim. Ter, assim, o espírito mais cooperativo, né, o que está faltando hoje em dia nos jovens de hoje, né, ter o respeito com os deficientes. E agora, a Unimed de Tupã inaugura o seu Jardim Sensorial. Pisos táteis, uma fonte, o cheiro e também os ventos, que farão parte agora de uma nova atividade que o projeto Vida Iluminada coloca em prática para receber os seus assistidos e também a comunidade de Tupã, que vai conhecer um pouco mais sobre a deficiência visual. Esse jardim, além de desenvolver todos os sentidos, nós vamos trabalhar com a comunidade, né, com escolas, ele serve como terapia, ele acalma a pessoa, então nós vamos convidar entidades, escolas, para virem visitar e eles serão guiados pelos nossos assistidos, né. A partir do mês de fevereiro, nós estaremos agendando essas visitas e toda a comunidade também poderá agendar e fazer visitas aqui no jardim. Nosso jardim é composto por plantas medicinais, nós temos também vários temperos e temos várias flores com aromas, texturas diferentes, temos a fonte, né, que é um som que acalma, temos os mensageiros do vento e também os pisos táteis, né. Isso é muito importante, essa inauguração, uma vez que a gente vê esse jardim sensorial só em grandes cidades, em grandes centros, agora em Tupã, sendo uma referência regional e trazendo, assim, as crianças para estar conhecendo o projeto e também os nossos assistidos do projeto Vida Iluminada para ter mais um a fazer, para estar divulgando esse trabalho e trazendo conhecimento às nossas crianças. Para as crianças que visitaram o jardim sensorial, as sensações ainda são confusas, principalmente por não poderem usar a visão, mas aos poucos vão descobrindo que é possível aproveitar o passeio aguçando os demais sentidos. Ah, foi legal, mas é muito estranho. Por quê? Por causa que é difícil você não ver nada, ficar sentindo um monte de coisa, sem saber o que é. Eu achei bem estranho, porque a gente já está acostumada com só ver, mas é meio estranho e eu achei que é bem legal. E deve ser uma experiência nova para quem nunca ficou cego agora e está começando já. Eu gostei muito de fazer esse percurso, porque eu aprendi como os deficientes visuais andam e eu nunca tinha sentido isso e eu gostei de aprender do jeito que eles andam. Márcio nasceu sem a visão e o professor Fábio perdeu a visão há pouco tempo. Os dois relatam a importância que terá o jardim sensorial na integração da sociedade como um todo, independente dos usuários enxergarem ou não. Me deixa-se muito contente, deixa a gente muito contente, porque as férias quando chega, a gente fica totalmente sem saber o que fazer. E aqui nós passeamos, nós fomos para a Olímpia, nós fomos para a Água de São Pedro, então esse projeto é muito bom, é ótimo. E o jardim veio só completar, o jardim veio só nos ajudar, não só os visuais, mas todos os deficientes, mentais, as crianças. Então é uma gratidão. A gente tem muito o que agradecer. O jardim, a gente imagina, que vai ser um momento de aproximação entre as pessoas diferentes com as pessoas que não têm diferenças, aparentemente não têm diferenças. Eu acho que o mundo precisa exatamente caminhar nessa direção, buscar a igualdade. E o primeiro passo para isso é saber que existe a diferença e aproximar dessa diferença. A diversidade é importante. E o Jardim dos Sentidos, proposto aqui pelo Grupo Vida Iluminada, eu acredito que tem exatamente essa ideia. A aproximação dos deficientes visuais com os futuros visitantes. E quem nos visitar aqui vai perceber o quanto é importante conhecer os sentidos, o ouvir, o tocar, o sentir o cheiro. Eu acho que isso é importante porque as pessoas começam a se sentir mais humanas. Eu acho que um Brasil melhor, um mundo melhor, passa justamente por esse caminho, de valorizar o ser humano. E essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as olhas caídas no chão da estação que não tem cor. Foi uma grande conquista para a sociedade a inauguração desse espaço. Ele será destinado a princípio para o atendimento aos deficientes visuais que participam do projeto. Mas o objetivo é abrir a comunidade, fazer com que mais pessoas visitem o local e que entendam como o deficiente visual lida com as suas situações do dia a dia. Parabéns pela iniciativa O vereador Tiago Matias conseguiu um efeito suspensivo para o seu afastamento do cargo. Mas, horas depois, uma nova suspensão pela Justiça. Acompanhe. O vereador Tiago Matias manteve por algumas horas o direito de ser reconduzido ao cargo. Afastado pela Justiça da função de parlamentar desde o último dia 21 de novembro por suspeita de improbidade administrativa e corrupção passiva. Ele recorreu da decisão junto ao Tribunal de Justiça com o objetivo de retomar a cadeira. No último domingo, a desembargadora e relatora do processo Tereza Ramos Marques, da 10ª Câmara do Direito Público, concedeu efeito suspensivo da liminar que afastou o vereador. A expectativa do vereador de retornar à Câmara Municipal, entretanto, durou apenas algumas horas, ao verificar a possibilidade de ser reempoçado ainda na sessão de ontem. No lugar do suplente, Luiz Alves de Souza. O vereador foi notificado de que havia despacho pedindo seu afastamento novamente. Na realidade, o vereador responde por duas ações distintas sobre a mesma denúncia. Uma delas apura a improbidade administrativa que tramita na primeira vara cível de Tupã e outra que investiga crime de corrupção passiva, ação que tramita na vara criminal de Tupã. O novo afastamento se deve à condenação na esfera criminal. A defesa já impetrou o mandato de segurança ao Tribunal de Justiça para caçar decisão na esfera criminal. Com o novo afastamento de Tiago Matias, o suplente Luiz Alves, que foi empossado dia 26 de novembro, continua no cargo. Bom, são questões que ultrapassam os limites da Câmara Municipal. Não é uma decisão que cabe ao presidente ou aos demais vereadores, mas que está sendo tomado pela Justiça. Ele havia conseguido, no final de semana, um efeito suspensivo e voltaria ontem a ocupar o cargo. Algumas horas antes, uma nova decisão, como nós vimos aí, impediu o vereador de retomar o seu cargo na Câmara Municipal de Tupã. E a mesa tem apenas que cumprir a decisão da Justiça. E nós vamos ver depois do intervalo. A TV Câmara acompanhou os jogos da semifinal do Campeonato Amador de Futebol. E de 10 a 21 acontecem na Praça da Bandeira as apresentações do Natal na Praça. Teremos ainda vagas de emprego e a previsão do tempo. Nós voltamos já. A Câmara Municipal de Tupã. A Câmara Municipal de Tupã.